Alô Rio Grande do Sul, aqui quem fala é Marina Peralta e eu vim avisar vocês que dia 24 de março a gente tá chegando aí pro festival Be Free, que vai acontecer em Tapes. Satisfação total chegar aí, de verdade, chegaremos com a família completa. Dia 24 de março, festival seja livre. Yes! Be Free Festival, 24 e 25 de março em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Será realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro pela Associação dos Produtores da Agricultura Familiar de Tapes a primeira semana de atividades voltadas à conservação pelo uso sustentável do Butiá. O evento, que será realizado no Mercado Público de Tapes, localizado na Rua Mauá 395, terá como objetivo o incentivo à conservação da espécie, valorização do uso consciente e a geração de renda vinculada à agricultura familiar, através de oficinas, palestras e atividades interativas. A abertura oficial do evento será realizada nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, com apresentação artística e palestras a partir das 9 horas da manhã, no Mercado Público de Tapes.